ZY A 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Justiça ouve testemunhas de defesa e acusados de envolvimento na morte do delegado Oscar Cardoso. Homem é preso acusado de estuprar em tiada de 8 anos em Nova Olinda do Norte. Polícia prende motorista e apreende carro com quase 35 quilos de cocaína na BR-319. Vigilância sanitária suspende a venda de Tucumã na feira do Parque 10, na zona centro-sul da capital. Manaus se candidata oficialmente para receber partidas de futebol dos Jogos Olímpicos de 2016. Segurança é reforçada para o jogo de hoje à noite na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Quatro testemunhas de defesa e cinco réus envolvidos na morte do delegado Oscar Cardoso foram ouvidos hoje no Fórum Enoque Reis aqui na capital. O crime aconteceu em março do ano passado. Cinco réus foram convocados. Um deles está foragido e não compareceu. João Pinto Carioca, narcotraficante, vulgo João Branco, acusado de ser o mandante da execução do delegado Oscar Cardoso, em março do ano passado. João Branco foi representado por este defensor público, que solicitou à justiça quebra de sigilo do processo. Ele também defende Diego Bruno de Souza. Ele continua dizendo que ele é inocente da acusação. Então, se ele é inocente, para eu firmar ou não a inocência dele, eu preciso conhecer de forma transparente tudo que se apurou no processo. E o João Pinto? O João Pinto ainda é pior, porque esse eu nem conversei com ele. Oscar Cardoso foi executado na frente de casa, no São Francisco, zona centro-sul de Manaus, com mais de 20 tiros. O crime aconteceu na frente do neto, que na época tinha um ano e seis meses. Hoje, as portas fechadas, além dos réus, foram ouvidas quatro testemunhas de defesa. Ainda não há data para o caso ser julgado. A polícia investiga a morte de um adolescente de 16 anos. O crime pode ter envolvimento de policiais. A repórter Marquilze Pereira tem os detalhes. Pois é, o garoto morreu na noite desta quinta-feira, durante uma abordagem policial no Gilberto Mestrinho, bairro da Zona Leste da capital. A primeira versão é de que ele teria corrido e teria tido uma parada cardíaca. Mas a família procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência e acusa policiais militares da ROCAM de agressão. O garoto teria morrido por ter sido agredido pelos policiais militares. Um laudo do Instituto Médico Legal apontou que ele teve traumatismo craniano e que foi vítima, assim, de lesão corporal. A Corregedoria da PM abriu uma sindicância para identificar os policiais e se houve má conduta. A Delegacia de Homicídios também investiga o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquilze. A Polícia Civil de Nova Olinda do Norte, no interior do estado, prendeu um homem acusado de estuprar a própria enteada, de apenas 8 anos. Janderson Vidal Pereira, de 28 anos, era companheiro da avó da menina e a criança era criada como se fosse filha do casal. Em depoimento à polícia, ela disse que ficou surpresa. O acusado está detido no presídio do município à espera de julgamento. O calçadão da Suframa, no Distrito Industrial, está abandonado. Há pelo menos 10 anos, o local não recebe uma reforma. O mato já tomou conta do lugar, assim como o lixo acumulado. O cenário é de abandono. A única quadra poliesportiva coberta é esta. Os banheiros não funcionam e, de noite, servem de abrigos para usuários de droga. Por aqui, quem pratica esporte tem que conviver com a sujeira e o mau cheiro. Queremos que alguém olhe para a gente, de maneira que essa pessoa venha nos fazer bem, nos trazer benefício para a gente. As outras quadras de esporte se encontram da mesma forma. Está meio degradado, né? Pode ver as quadras aí. Tem quadra que está faltando trave, as grades estão rasgadas, a questão do mato aqui está muito alta também. E aqui é perigoso, né? De acordo com as pessoas que frequentam o lugar, o calçadão da Suframa não recebe uma reforma há cerca de 10 anos. Este senhor utiliza a academia ao ar livre todos os dias, mas ele reclama do descaso. Está faltando mais poder público, né? De fazer a limpeza, cortar grama, iluminação aqui na quadra está faltando, aqui também nos postos. Está abandonado, mais de anos, né? Quem caminha pelo calçadão evita entrar pela parte da noite. É verdade, aqui depois das seis e meia para as sete horas, que fica perigoso mesmo. Mas quando chega ali para baixo, que tem a parte escura, é que os brandidos atacam. Conhecido também pelos bares, que tem como boa parte dos clientes industriários e empresários do distrito, o local segue entregue ao abandono. Segundo a prefeitura, a Suframa é quem é responsável pelas obras no lugar. É, mas em nota, a Suframa informou que o calçadão é de responsabilidade da prefeitura de Manaus, mas que já conversou com o poder público para agilizar a solução do problema. A seguir, Fundação Alfredo da Mata faz campanha de combate a rancenias. E ainda, a polícia prende motorista e apreende carro com mais de 30 quilos de droga. A gente volta já. A gente volta já.